Oi meu amor, tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito, 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 muito bem. Você que queria que eu cortasse e cuidasse um pouquinho do seu cabelo, né? Claro, eu vim aqui pra fazer exatamente isso. Olha só, não esquece de deixar o seu likezinho pra me ajudar. Isso ajuda muito, tá? O YouTube entende que você tá interagindo e ele começa a entregar mais o vídeo, ok? Então, ok. Olha só. Você tinha me pedido quantos dedinhos pra cortar esse seu cabelinho? Quantos, 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 quantos? Tudo isso? Você quer que corte tudo isso? Tá bom, né? Ó, eu sempre trago a minha necessaire aqui. Vou te mostrar. Também que você já conhece. Essa aqui. Eu vou te mostrar. aony. Você tá aqui. Um amor, né? Um amor. Do ver, pode se mostrar. Euע Um amor. Vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Posso te falar uma coisa? Você já abaixou um pouquinho o brilho do seu celular? Tirou as notificações pra você poder dormir? Então faz É o que como você vai se concentrar É óbvio E eu me preocupo muito com você Vamos começar Passando esse produtinho aqui no seu cabelo Ele é um produtinho Que vai ajudar A deixar o seu cabelo mais hidratado Mais levinho Vamos passar um pouquinho aqui Muito bem Deixa eu passar aqui no seu cabelo Bastante aqui em cima Isso porque pra ele entra bem Espera aí Deixa eu passar mais aqui nas pontas aqui do seu cabelo Aqui embaixo Você acha que aqui embaixo ele tá precisando mais de hidratação? É que eu tô olhando as pontinhas dele aqui Eu acho que ele tá precisando mais Olha só que bonitinha Isso Deixa eu hidratar bem aqui Agora deixa eu escovar ele pra você E eu tenho aqui Esse meu pintinho É um pintinho De madeira Vamos passar ele Aqui no seu cabelo Aqui no seu cabelo Espera aí Assim ó Bem baixo Bem aqui no meio Bem aqui no meio Espera aí Espera aí Uma cor aqui Essa do lado Isso Muito bem Lê Mais aqui um pouquinho Deixa eu ver aqui lá embaixo Ele tá lindo Ele tá lindo Muito bonito Ele tá lindo demais Ele tá lindo demais E agora aqui Agora aqui assim Agora aqui assim Beleza Beleza Bem Beleza Tadlite E eu vou te dar o quinto Tadlite Ok Eu vou te dar o quinto Tudo 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 Duro Duro E agora a gente vai cortar, né? Quantos dedinhos mesmo? Tenho certeza que vai ser tudo isso Porque, tipo, é bastante É, deixa eu ver Que bom que eu tô cortando, né? Vou cortar aqui com a minha tesourinha Eu vou cortar aqui, ó Vou cortar aqui, ó E aí E aí a gente tem o que você está aqui 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 deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui eu vou cortar do outro lado agora deixa o outro vou pegar o outro 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 deixa o pé aqui o outro o outro o outro o outro o outro muito bem o outro o outro Vou cortar aqui com o outro lado O outro lado Tá bem igual, né? Tá igualzinho Muito bem Agora eu vou passar uma chapinha no seu cabelo Tá? Que pra gente finalizar aí fica bem bonitinho Ok? Olha isso aí Vamos passar aqui ó aqui eu vou me espasar aqui eu vou me espasar aqui s风 grande me espasar aqui . aqui nós fizemos Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, com licença. Pronto. É muito lindo. Eu adorei o corte. Acho que você ficou bem linda do jeito que você queria. Ai, que bom que você gostou, princesa. Eu fico muito feliz. Agora, fecha os olhinhos e dorme. Se você quiser continuar ouvindo este vídeo, é só clicar aqui embaixo nas configurações e colocar um molde repetir, que ele vai ficar repetindo, ok? E eu espero que você tenha gostado muito. Não esqueça do like, tá? Beijo. Tchauzinho.